Dicas para a transição ou para a introdução de alimentos naturais na dieta do seu cão ou gato. Sejam bem-vindos à nossa aula semanal e também bem-vindos aos novos alunos da Comunidade Chef de Animário que já estão aqui aproveitando essa maratona de lives dessa semana para estudar e colocar todo o seu conhecimento em dia. A aula de hoje é para você, tutor, que nunca ofereceu alimentos naturais e tem medo das possíveis reações. E isso vale tanto para a mudança da dieta, da ração para a alimentação natural, como também justamente para oferecer um petisco ou o próprio ingrediente natural. Então a gente vai entender um pouco sobre o que acontece no organismo dos nossos cães e por que essa introdução merece alguns cuidados específicos. Deixa eu ver vocês aqui. Boa noite! Já reconheço alunos, já reconheço seguidores e muito obrigada por estarem aqui conosco. Gente, então assim, quando a gente fala da introdução de uma nova dieta, é importante a gente tomar esse cuidado com a transação, né? Ou preparar o organismo, não é porque aquele alimento é ruim. E na verdade, muita gente tem medo de oferecer alimentos naturais por causa disso, né? Não, eu tenho medo de dar uma comida para o meu cachorro e ele ter diarreia porque um dia ele comeu alguma coisa e não passou bem, né? Então, quando a gente escuta isso, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Tipo, qual comida que foi oferecida para o pet? Uma comida preparada para ele ou um resto de comida humana? Então isso pode ocasionar, de fato, que o pet passe mal. Ou, às vezes, ossos, né? Ah, eu dei um osso de churrasco. Isso é natural, o cachorro come osso, né? Então é o pensamento de muitas pessoas que não estudam, que não têm acesso às informações, né? Então, aí sim o cachorro pode vomitar, pode passar mal. O meu cachorro, se pega um pedaço de osso de algum churrasco onde algum convidado descuidado, às vezes, acaba oferecendo o restinho da asa de frango que as pessoas, às vezes, têm preguiça de jogar no lixo, né? E dá para o cachorro como se ele fosse um lixo. Acaba realmente prejudicando o pet e o aipim vomita com certeza, né? Se ele come esse tipo de coisa. Então, a gente está, às vezes, o doutor, ao experimentar situações, né? Ou experiências, assim, com alimentos naturais, pode vir a pensar que alimento natural não é inadequado, não faz bem, né? E isso não é verdade, porque, afinal, imagina como não faz sentido que uma ração que é produzida, né, industrialmente, seja mais adequada de gestão dela do que um alimento natural, né? Isso não faz sentido. Então, se engana quem pensa que esse cuidado a gente tem que tomar somente quando a gente está apresentando, trocando de dieta, né? De ração para alimentação natural. E que, às vezes, a gente não se lembra ou não se atentou a esse detalhe, mas quem tem ou teve filhotinhos, né? Ao passar da ração de filhotes para a ração de idosos, o próprio fabricante da ração coloca isso na sua embalagem, né? Ao fazer a transição para essa nova alimentação, faça de forma gradativa, mistura a ração nova com a ração antiga. Muitas vezes, até só de mudar a marca dessa ração, já devemos também ter essas orientações, né? No próprio rótulo. Então, assim, não é um alarme, né? Quando a gente fala assim, ah, o que é que eu tenho que fazer para introduzir uma nova dieta? É tudo isso só porque são alimentos naturais, né? Não, isso é o recomendado, independente do tipo de dieta que você está trocando, mesmo que seja de uma ração para outra. Por quê? Porque não é que aquilo é inadequado para o pé digerir, mas o organismo está acostumado a digerir um tipo de dieta e ele vai ter que se acostumar a digerir outro, por mais que a digestibilidade dessa dieta seja superior, seja maior, né? Do que muitas rações. Então, nós precisamos que o organismo esteja saudável em pleno funcionamento. Às vezes, qualquer inflamaçãozinha presente nesse animal já vai gerar um desequilíbrio na microbiota intestinal e essa microbiota intestinal não está apta ou, ainda mais mudando a alimentação, né? Pode não conseguir absorver os nutrientes, mas não só absorver os nutrientes, mas também moléculas indesejáveis, né? Porque o intestino serve para filtrar e para fazer essa parte aí da digestão tão importante. Então, é muito importante o cuidado intestinal. E também vale destacar aqui que esse cuidado não é para todos os pets que a gente tem que ter, né? Porque tem pet que hoje só comeu a ração a vida inteira. Amanhã comeu a alimentação, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, o co-coa melhorou, o tutor já de um dia para o outro percebe os benefícios sem passar por nenhum desse tipo de transtorno. Então, a grande maioria dos cães, na verdade, se adequa bem, né? Se adaptam bem a essa transição, mas é muito importante a gente alertar os tutores de como fazer, principalmente nós que produzimos alimentos, né? Estamos comercializando esses alimentos, é uma obrigação nossa de passar essa informação, esse cuidado para o tutor. E quando se trata de pets sensíveis, às vezes até mesmo oferecer um pequeno pedaço de um alimento que parece ser inofensivo pode desencadear reações adversas, né? Eu pego situações assim, até mesmo nas minhas consultorias, eu, ó, somente mês passado eu tive dois casos onde os pets apresentavam uma resposta muito negativa à adição de fibras, ou seja, dos vegetais, né? Você oferecia um pedacinho de abóbora, o cachorro já tinha diarreia, já tinha vômito, né? Então isso mostra uma alteração digestiva no pet, uma necessidade de um cuidado maior com a parte digestiva, né? Então uma dieta de fácil digestão é indicada, né? Então algumas estratégias devem ser tomadas para que o pet se adapte bem àquela dieta individual que vai fazer bem para o organismo dele. Então assim, gente, vocês viram quantos pontos eu acabei de falar que nós temos que levar em consideração na hora de fazer a transição, né? Então como que a gente pode fazer para introduzir alimentos da forma mais segura possível, né? A primeira é misturando um pouquinho do alimento, seja ele uma alimentação natural, formulada, balanceada, seja ele um petisco, uma verdura, um petisco natural, né? Misturar, às vezes, junto com o alimento que ele está acostumado a oferecer. Ou oferecer sozinho, mas sempre pequenas porções, né? Pequenas porções desse alimento. Então o cachorro que nunca comeu um bolo de aniversário não deve comer um bolo de aniversário inteiro, né? A gente entende que muitas vezes no aniversário há esse exagero de comida, né? Às vezes a gente até substitui uma refeição pelo petisco, que no caso é o bolo de aniversário, tá tudo bem fazer isso, né? No dia do aniversário, um dia apenas, aí fora da rotina, não vai interferir. Mas se houver consumo em exagero e o animal não estiver adaptado, sim, pode ocasionar. Fora que esses animais que consomem ração, geralmente o tutor não tem conhecimento de que tipo de alimento natural é que o pet pode ser, pode ter reações, né? Então isso também pode acontecer ali. Você vê que, sei lá, o cachorro come ração de salmão e vai dar frango pro cachorro, ele vai ter uma reação, né? Então nós temos aí muitos, muitos fatores a analisar, mas eu quero englobar nessa aula, assim, fatores gerais pra que a gente possa orientar os nossos clientes. Esse é o nosso objetivo principal. E entender, né? Entender o nosso produto, como ele vai beneficiar a saúde do cliente mais desde que sejam feitos esses cuidados. Então a gente deu exemplo, eu e a Carol, na live de sexta, né? Que foi a salsicha pet, que não ficou gravada, que só quem viu teve acesso. Nós demos a dica de não fazer, não fazer venda de produto sem testar antes, né? Que o negócio pode desandar. Então, é mais ou menos esse sentido, né? Então quando, por exemplo, eu tô trabalhando com uma dieta restrita de um paciente, onde eu já sei que ele tem restrições, onde é uma dieta fechada, quando eu tô querendo fazer um teste de introduzir um novo alimento pra ver como que aquele animal vai reagir, eu falo pro tutor, oferece só um pedacinho com o petisco, não precisa fazer a comida, né? Pra tempos, e daí vai oferecer uma vez, vai ver que não deu certo, vai ter que mudar a estratégia, não, oferece como petisco, porque assim é muito mais fácil identificar, controlar, né? E não ocasionar reações graves, reações muito fortes, né? Nesse animal. Então essa é uma forma, né? Às vezes você tem um pet que está em uma dieta de exclusão, em uma dieta restrita, e está em processo de apresentar novos alimentos pra ele, né? Então muitas pessoas, muitos veterinários, inclusive nutricionistas, passam essa orientação teórica, né? Ah, é sempre um alimento de cada vez, mas acabam por não ter a prática mesmo da produção, não sabendo como deixar isso de forma fácil, né? Fazer essa... Todo esse manejo alimentar de forma prática e fácil pros clientes também. Então isso vale, né? A gente tomar em consideração. Principalmente essas dietas que são mais chatas, né? Vamos dizer assim. Que são muito restritas e que o pet pode apresentar qualquer sensibilidade por qualquer coisa oferecida. Isso é mais comum do que a gente pensa, né? Nós temos clientes aqui que consomem só petiscos naturais da chefe de animal e que se oferecem pra eles um petisco, tipo um bifinho ou um biscoito industrializado, esses pets já apresentam uma reação, né? Então assim, é a mudança da digestão e as reações alergênicas e de hipersensibilidades individuais que nós temos que levar em consideração. Então, lembrando, recapitulando, se você quer fazer a transição de uma nova dieta, né? Dar a ração pra alimentação natural, basta você misturar gradativamente essa dieta durante alguns dias e observar, né? Então no primeiro dia você coloca um pouquinho de alimentação natural e mais ração pesando, né? Então tipo 80% da quantidade de ração e 20% do total de alimentação natural. Observa e vai crescendo gradativamente conforme as reações. Como eu falei antes, muitos pets você já vai fazer essa introdução o cajou já vai deixar a ração já vai comer sua comida natural já vai dar tudo certo você não vai ver reação nenhuma. Se você tá querendo introduzir alimentos naturais de maneira geral não faça isso de maneira muito agressiva ou muito tudo de uma vez só, né? Então às vezes, ah, eu conheci hoje o perfil da chefe de animal e eu vi que eu posso oferecer isso e isso, aquilo eu vou dar tudo de uma vez só como petisco se houver reações nós não vamos conseguir identificar quais são essas possibilidades. Então oferece aos pouquinhos oferece um pedaço de vegetal oferece um pedaço de carne ah, eu nunca ofereci ovo oferece um pedacinho de ovo né? A gente não precisa oferecer ovo inteiro de primeira ah, eu nunca ofereci iogurte oferece um pouquinho de iogurte natural né? A gente não precisa entrar com isso de uma vez só mesmo que, né pets sensíveis aí a qualquer mudança seja um pouco mais raro mas é uma orientação que nós temos que passar e falando em iogurte, né a melhor maneira de mantermos o organismo dos nossos pets aptos pra receber a nova dieta saudável é combatendo possíveis inflamações e estresses oxidativos presentes no organismo dele né? Então assim o pet tá obeso ele tá inflamado o pet tem um problema de pele ele tá inflamado né? Então se o pet tem problema de saúde isso fica ainda mais prejudicial né? Essa troca ainda fica mais prejudicada Então nós precisamos manter esse animal assim por exemplo utilizando nutrientes que agem de forma anti-inflamatória no organismo como o ômega 3 né? O ômega 3 é um suplemento que eu recomendo pra todos os meus pacientes não tenho contraindicação da utilização do ômega 3 que é um ácido graxo essencial Então às vezes não é que não temos em níveis suficientes na dieta né? Mas nós não confiamos na estabilidade desse ômega 3 presente em dietas então muito melhor nós fornecemos ômega 3 na hora ali em forma de cápsula e não colocar ele na dieta forma mais garantida de obter né? Uma ação otimizada aí do fornecimento desses ácidos graxos e o próprio iogurte que eu dei também vai fornecer né? Uma regulação da microbiota intestinal então vai ajudar a prevenir desbioses inflamações intestinais né? Então principalmente em pets que já tem histórico de desse tipo de problema né? Então fazendo esse tipo de manejo né? Na rotina do pet não somente na transição mas de forma contínua oferecendo alimentos ricos em polifenóis eu sempre dou exemplo até mesmo das ervas temperos né? Então independente da dieta que o pet tá ou do seu desejo de mudar ou não de dieta esses alimentos vão atuar de forma muito benéfica na saúde deles e é por isso que nós criamos o livro de receita pra cães e gatos aonde a gente pode escolher quais ingredientes a gente quer naquelas receitas de acordo com o nosso objetivo e a individualidade do nosso pet por exemplo nós temos salsinha manjericão coentro alecrim gengibre cúrcuma tudo isso que a gente pode usar na alimentação dos nossos pets pra obter esses benefícios funcionais mas nós podemos direcionar pra problemas específicos então por exemplo no livro de receitas nós falamos um pouco sobre as propriedades de cada erva de cada tempero pra que você não necessariamente faça a receita do jeito que ela tá mas incorpore conhecimento e informações da parte nutricional que vão combinar que vão ser mais necessárias pros pets pros clientes pros seus pets então seja você tutor ou empreendedor na área nosso objetivo aqui é mostrar como melhorar a saúde dos pets através dos alimentos então esse tipo de conteúdo é interessante tanto pro tutor quanto pra quem tá empreendendo porque não basta gente não basta nós só fazer receita fazer receita criar receita né vender 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 não nós temos que ter toda uma responsabilidade todo um cuidado toda uma forma de conversar com nossos clientes até porque gente esses clientes que buscam esse tipo de produto um produto natural uma alimentação natural são clientes muito bem informados tá são clientes que estudam são clientes que muitas vezes sabem mais dessa parte de nutrição do que os próprios veterinários simplesmente porque eles têm acesso a informação então se você faz bolo pet chega um cliente pra você e faz um questionamento mais técnico nesse sentido e você bobeia não sabe explicar só sabe fazer bolo você não vai passar autoridade que com certeza faria sua empresa se estabelecer no mercado de uma forma muito mais confiável então pessoal vamos sair da da informalidade né eu sei que tem muitas empresas informais e que ah eu só faço isso pra me divertir eu só faço isso como uma renda é só fazer e não ver como empreender nessa área mas também existem muitos riscos de atuar né na informalidade fora as oportunidades que a gente perde né de de fato criar uma marca aproveitar aí esse mercado fantástico aproveitar que na sua cidade não tem uma confeiteria pet porque bolo de aniversário pet vende pra tanto pra cliente de alimentação natural quanto pra clientes que comem ração tem pet fazendo aniversário todos os dias né e nem preciso dizer que trabalhar com isso é uma delícia né gente é muito bom então é isso é essa mensagem que eu queria trazer pra vocês hoje e muito obrigado por estarem aqui quem tá chegando agora já vou carregar essa aula no feed pra você poder conferir bastante informação bacana e bora lá né gente eu te vejo na comunidade vem fazer sua inscrição eu te vejo eu te vejo